Eu queria apenas voltar no tempo, para você novamente. De amor, e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado para sempre. Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto diferente. É ao teu, é ao teu, só o teu. Quero te levar aonde mais ninguém levou. Onde o ar cheira a flores e as flores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Aceita agora é a nossa vez. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado para sempre. Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. Deixa-me fazer-te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto diferente. É o teu, é o teu, é o teu, é o teu, só o teu. E quando eu te tocar, faz ver que este sonho é real, podes querer. E quando a luz se apagar, faz ver que o nosso amor vai brilhar. Eu quero acordares, eu quero lá estar. E faz perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado para sempre. Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto diferente. É ao teu, é o teu, é o teu, só o teu, só o teu. E eu quero estar ao pé de ti. Para sempre ficar e nunca mais fugir. Eu quero estar ao pé de ti. Para sempre ficar e nunca mais fugir. E nunca mais fugir. Nunca mais fugir. Nunca mais fugir. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais fugir. 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 Obrigado.